Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal Sete, Sete Game Pay. Tem novidade pra nós aqui, galera. Vamos lá aqui em loja. Olha isso daqui, olha o que que vem pra nós aqui, ó. Visual do... do... garantido. Isso aqui é garantido, tá? Do... do peru, cara. Olha aí quanto ele tá com o santo, cara. Tá com a de graça, tá com a de dado, dado, tá com a de dado. Isso aqui tá dado, mas cinco... gemas, cara. Então, corra e garanta o seu, né, galera? Isso aqui você pode ganhar essas cinco gemas aqui, ó. Você vem aqui, ó, se você não tem, ó. Vem no seu giro grátis. Entra aí, velho. Ó, vem no giro grátis aqui e gira a roleta, velho. Você vai conseguir as suas cinco gemas aqui, ó. No giro da roleta grátis. Só falta não vir. Vem certinho lá, ó. Já consegui, tá vendo aqui? Eu tô falando pra vocês, galera, ó. Quantas gemas eu ganhei? Cinco gemas. Quanto que é? É cinco gemas. Então bora comprar. Vem aí. Eita, até... Opa, vamos lá. Aí, ó. Garantir, meu. Globlin. Globlin. Beleza, galera? É, galera. A equipe já usa seu Globlin Glob aqui, ó. Isso daí, velho. Você viu que legal, velho? O Istanbul Guys praticamente se deu, né? Pra não falar que é grátis, igual mandou a skin da caixinha, que o pessoal soma da caixinha, ele colocou cinco gemas pra não falar que é grátis. Mas deu pra você, galera. Deu a skin do Globlin. Globlin. Beleza, galera? Então corre e pega a sua. Esse foi o vídeo, só pra gente pegar nosso Globlin Glob aqui. Não esqueça de deixar aqui o like. Globlin. Ooooooooh! Ooooooh!